Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel, e ótica exata, quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da PVR, que alegria estarmos juntos no ar, Programa em Pauta. O programa de hoje eu bato um papo com o Ringo, que é jornalista e locutor. E também uma conversa agradável com o Daniel Leite, pastor e empresário. Programa em pauta está no ar. Nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blues, do ar, Programa em Pauta. Um abraço carinhoso a você que nos acompanha pelo canal 23, Anete, Sorocaba e Votorantim. E canal 26 em Itapetininga, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Rafar, Montemor, Elias Falso e Capivari. Um grande abraço. E a todos que nos acompanham pela grande rede, sejam bem-vindos. Um abraço também carinhoso aqui a Óticas Exatas, Seritec e Ituplaza Hotel. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sempre um convidado especial ou convidado especial que marca e tem marcado história. Mas esse de hoje, olha só, recebo aqui o querido amigo Ringo. Seja bem-vindo, Ringo. Opa, prazer, é tudo meu. Muito feliz e honrado de estar com você aqui. Vocês perceberam? Olha o timbre da voz. Que isso, imagina. Olha que voz que eu estou hoje, recebo aqui. E olha só, minha equipe preparou bem. Pois é. Vamos lá. Jornalista, radialista, compositor, produtor musical, locutor publicitário, dublador, autor, redator, palestrante, designer gráfico, consultor empresarial, professor universitário, cantor de dingo, teleapresentador e roteirista. Eu tenho que avisar a assessora ou assessora que mandou para você que se bater na porta, você fala, não vai caber todo mundo, né? Bate na porta que me avisaram disso aí também, não é? Olha só, Ringo. A gente faz alguma coisinha nesse tempo de carreira com muita humildade, com muita... Quando eu digo humildade também, estou ligado à simplicidade de procurar fazer alguma coisa, procurei nesse tempo todo me credenciar para isso, encostar em grandes mestres de cada setor, por assim dizer, de cada segmento que envolve a comunicação, que é a minha paixão, minha paixão absoluta. O rádio desde cedo me encantou. Então eu procurei apresentar ao longo do tempo desse aprendizado, um pouquinho dessas coisas que acabaram, acabaram umas esbarrando na outra, né? Umas esbarrando nas outras e assim são atividades paralelas, que eu acabei me apaixonando também por ser um tema, subtema, tema, subtema, até virar um capítulo, né? Uma história de vida aí na comunicação. Todos nós temos a digital, temos algumas marcas, assinamos nossas obras. É verdade. Mas a sua voz é a marca forte. É uma voz que chega, chegamos. Para ficar cabulado ali. Desde quando começou isso? Já na infância, adolescência, quando você percebeu que as pessoas... Pô, olha, o cara tem um vozeirão. Olha, é impressionante, porque, assim, eu não tinha essa pretensão. Para você ter uma ideia, quando eu tinha lá meus 16 anos, que aí sim alguém se aproximou e falou, e aí, vamos gravar alguma coisa? Eu fiquei todo encabulado. Para você ter uma ideia, aquelas paquedas de adolescente, eu pedi para um amigo meu para ele gravar, para entregar uma fita para uma menina que eu achava a voz dele bonita, né? E não tinha essa pretensão, sinceramente. Mas eu sempre fui apaixonado por rádio. Rádio, especialmente o Chico Anís, quando eu era criança, via ele fazer aquele trabalho com a voz. Uma coisa maravilhosa, né? Ver o Luciano do Vale, narrar, como ele narrava. Analisar, por exemplo, na locução publicitária Ferreira Martins, que é uma locução publicitária imbatível no mercado nacional e, no meu ponto de vista, internacional. Você pega, por exemplo, grandes nomes, como Antônio Viviani, né? Ou como recentemente entrevistei o Giba, lá da Bandeirantes, em São Paulo, que é uma peça rara. Ele trabalhou com o Hélio Ribeiro, né? Eu tive o privilégio de passar rapidão pela Bandeirantes e aprender um pouquinho com o pessoal lá, né? Então, quer dizer, eu pequeno, lá quando eu tinha meus quatro, cinco anos, lá daquela caixinha e vendo aquelas vozes maravilhosas, aquele trabalho todo. Depois de descobrir pela TV que muitas das vozes que eu já ouvia no rádio, por exemplo, do Chico Anísio, vinha de uma pessoa só. E daí eu passei a conhecer outras pessoas que também faziam isso, né? E isso acabou marcando a minha vida de sobremaneira. E a sua paixão pela rádio começou quando você teve a oportunidade de estar na primeira rádio? A primeira rádio com carteira assinada foi a Rádio Universal de São Roque, nossa vizinha aqui, né? Num tempo em que a palavra universal não tinha nada a ver com religião mesmo. Era a opção da rede LC de emissoras, que na época tinha, se não me engano, 64 ou 68 emissoras já pelo país e gravava-se, então, em São Paulo, lá nos estúdios da Rádio América, né? Para o Brasil inteiro, né? E eu trabalhava aqui, eu era uma dessas células, né? Eu trabalhava aqui na Rádio Universal de São Roque quando eu comecei. Então, da Universal de São Roque, daí como é que foi a sua estrada de rádios aí? Então, da Universal de São Roque, eu acabei indo para São Paulo. São Paulo. E em São Paulo eu passei por algumas emissoras e voltei para cá com uma carta de recomendação para vir trabalhar aqui em Solocaba, na Rádio Vanguarda, do saudoso Salomão Pavilovski. E eu vim com uma carta me recomendando, porque eu só trabalhava, estava no meio de umas férias lá e um então diretor muito famoso, ele falou, olha, vai para o interior, eu mandava em São Paulo, vai para o interior, faz um estágio mais prolongado lá e daí você pode vir para cá. E aqui, eu falei, poxa, eu acho que eu vou seguir esse conselho. Só que eu vim para cá e conheci minha esposa, rapaz, e acabei me estabelecendo para o lado de cá. Juntou a voz com a coleção. Aí, como é que você conheceu a sua esposa, aquela jovenzinha, aí você chegou, oi, tudo bem? Olha, rapaz, minha esposa, a última coisa que acabou pintando foi esse lado de voz, né? Ela é uma pessoa bem desapegada a esse tipo de, sei lá, do artístico, né? De ser fã e tal, ela é meio desapegada, sabe? Ela olhou e acabou fazendo algumas perguntas relacionadas ao meu trabalho, mas, sinceramente, não foi o que impactou, não, rapaz. Vamos lá. Foi isso, meu amigo. Quem quiser ouvir o Ringo hoje na Rádio Cacique? Olha, nos comerciais nós temos uma produtora, Fácil Produtora, você pode curtir a gente no Facebook, tem muitos trabalhos lá, inclusive. A voz que anuncia a Fácil Produtora não é a minha, é a voz do Ferreira Martins e depois você vai ver vários outros comerciais lá, aí sim alguns comerciais com expressão nacional, estadual, regional, local, enfim, mas a Fácil Produtora trabalha, sim, em torno da minha voz e também das composições, né? Nós fazemos vários jingles, né? Trilha sonora, temos, assim, uma equipe preparada para isso. Então, essas composições e trabalhos são mais ligados à área de comunicação e, por sua vez, e publicidade. E hoje também na Rádio Cacique, não é isso? Sim, eu recebi um convite, induzitado até, eu estava com o Alex Ruivo, nosso colega aqui, né? O Alex Ruivo, estávamos debatendo alguns assuntos lá e daqui a pouco aparece o Júnior Bismarra. Daí ele me fez o convite, resumindo. Ele falou, você quer assumir a jornada esportiva aqui? Na realidade, a jornada esportiva mesmo é com o Ricardo Capriotti, a equipe do Milton Neves, a Cacique, a filiada da Bandeirantes e todos os sábados e domingo, no final de semana, tem. Então, esse tapete vermelho, por assim dizer, enquanto aguardamos a jornada esportiva, vem o Ringo e os seus amigos, seus convidados, né? Algumas imitações, bom humor, tem algumas surpresas que estão por acontecer, eu não posso anunciar ainda, coisas muito legais que estão por acontecer, mas temos que aguardar um pouquinho ainda na Estação Brasil, que vai ao ar sábados e domingos, por enquanto na Rádio AM, 1160 KHz da Rádio Cacique, a filiada da Bande, e está com projeção de irmos aí para o FM também, junto com a Hora do Rei, né? É um programa bem tradicional, com muitas novidades, algumas coisas vindas diretas da gravadora mesmo, são novidades bem interessantes, uns links legais que fizemos. Com essa história bonita, com esse vozerão aí, você que precisar realmente contratar para dar uma prensa em alguém que não entregou seus móveis aí, está aqui carinhosamente nosso amigo. É que você me perguntou, você me perguntou, eu falei assim, é a única coisa que eu lembrei, porque assim, eu já fui contratado para, por assim dizer, assinar, acho que praticamente todas as maiores marcas do Brasil em termos de automóveis, enfim, várias marcas, mas quando você fez essa pergunta, eu falei, poxa, isso daí acho que eu nunca fiz mesmo, né? Olha, contratar a voz para me representar, eu já fiz isso quando era moleque, o rapaz gravou para eu dar a fita gazete para a menina, eu já contratei, mas até então ninguém tinha feito comigo, eu que me ofereci, né? Ainda bem que deu certo. Obrigado. Com esse carinho, com essa simpatia, com essa voz bonita, recebi aqui o jornalista, e o locutor, Ringo. Ringo. Muito obrigado, Marginha, estamos juntos. Sucesso nessa vida e leve sempre. Espero ter correspondido alguma coisa aí, porque o trabalho de vocês aqui é muito bonito, viu? Obrigado. Deus abençoe. Feito com amor, né? Graças a Deus, parabéns. Leite, vamos para um breve intervalo, mas é breve mesmo, voltamos já. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata, além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores marcas, são 30 anos com você, cuidando na medida exata, óculos de grau ou de sol, eu vou na ótica exata. Shopping em Iguatemi, cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. No Ituplaz Hotel, você tem experiência de viver bons momentos, fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Ituplaz Hotel. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Siritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandise, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Siritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Siritec Comunicação Visual e Gráfica. A Siritec Comunicação Visual e Gráfica Programa em Pauta, aqui de volta. E olha só, chegou a hora de darmos uma volta para a nossa região, ver o que de melhor acontece, portanto, a agenda regional. A tradicional iluminação de Natal do Céu Sagrado já começou, traz diversas atrações até 31 de dezembro em Sorocaba, reunindo cerca de 3 milhões de lâmpadas distribuídas pelo espaço de 25 mil metros quadrados. Em Itu, no próximo dia 11, a partir das 9 da manhã, acontece o Jogo do Natal Solidário, que vai contar com atletas ligados à história do galo de Itu, como Jango, Genildo, Cafu e outros grandes nomes. O evento acontece no Estádio Novelli Júnior e a entrada será um brinquedo em bom estado. Mais informações pelo site itu.com.br. Em Salto, no dia 13 de dezembro, às 8 da noite, tem apresentação da Orquestra Sinfônica do Conservatório Maestro Henrique Castellari e Quinteto de Metais, em comemoração aos 25 anos do Museu da Cidade de Salto, Hétori Liberalesso. A entrada é gratuita e mais informações você obtém pelo telefone 11 4029 3473. Ficou por dentro? Nossa região é maravilhosa. Por isso que a TVR está sempre presente, cobrindo e apresentando para você as melhores oportunidades. E é um prazer ver os artistas com tanta coisa boa. A região nossa é maravilhosa. Por isso que recebo aqui hoje, pastor e empresário Daniel Leite. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer em revê-lo, Júnior. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Daniel, você é um homem, assim, idealizador. Sempre otimista, é isso? Com certeza. Uma das coisas que eu mais amo, na minha característica, é aquele desejo sempre estar empreendendo, sempre buscando desafios, sempre procurando soluções para que a gente possa realmente viver tranquilo, sempre produzindo alguma coisa válida, sempre pensando no que você pode produzir e também ajudar o próximo. Então, isso para mim é de uma alegria muito grande. Como pastor e empresário, a palavra medo parece que não existe no seu vocabulário. Na verdade, o medo faz parte da alma humana. E a gente percebe o seguinte, a cada vez que a gente vivencia novos desafios, novas... Porque a gente vive em constante mudança. Então, o ser humano tem uma tendência, por causa do medo, por causa de resistir a essas mudanças. E a nossa geração, ou seja, essa geração é a que mais vivenciou mudanças. Então, a gente vai aprendendo, e isso é uma coisa que me levou, inclusive, a me aprofundar muito no lado espiritual, e fez com que eu estudasse e me aprofundasse mais, para que o medo pudesse ser vencido por uma força divina. Ou seja, o homem em si é frágil, mas com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com certeza ele se torna mais forte. Então, eu tenho uma história assim, muitos pastores se tornam empresários. Então, a minha característica é diferente. Eu comecei empresário, e depois me tornei pastor. E hoje, eu dou graças a Deus por essa oportunidade, que faz com que você veja um pouco mais de equilíbrio. E a Igreja, renovação em Cristo. Foi uma inspiração para que cada vez mais as pessoas possam estar renovando aquilo que antigamente parece que estava passado. Bota um ar novo, bota um sopro. A renovação é uma visão que eu recebo, uma inspiração de Deus, uma inspiração do Espírito Santo. Porque, na verdade, eu sou nascido e criado na Igreja Evangélica. Mas eu vim de uma linhagem de uma Igreja, quando criança, muito rigorosa, muito pautada em usos e costumes. E eu sempre não entendi muito essa relação. Então, o que aconteceu? Quando com 14 anos de idade, que você vai começando a ter independência, você falou, o único lugar que eu não quero ir é na Igreja. Por quê? Era tanta proibição, era tanto não pode, que eu falei, é impossível você viver desse jeito. E fiquei muitos anos fora. E, a partir disso, eu tinha uma necessidade. Depois de 10 anos, sabe aquela necessidade? Porque eu creio na triunidade do homem. O homem é um ser espiritual. Ele possui uma alma, que é o seu centro emocional, que é a mente e o coração. E eu tenho o lado físico. Então, não adianta também você não alimentar o seu lado espiritual, que em algum momento você vai ter problema. Então, foi aí que, quando eu retornei e descobri que a carência que eu tinha, que era muito focada no trabalho, estudo, desafio, aquela coisa toda, mas eu percebia que faltava algo. Sabe quando alguma coisa não estava certa? Aí, o meu entendimento foi que, através da palavra de Deus, através do alimento, da Bíblia, das palavras de Deus, eu conseguia muito esse, não vou falar nem equilíbrio, esse balanceamento. E aí fui estudar. Aí fui estudar. Fui fazer teologia. Fui me aprofundar mesmo. Mesmo tendo empresa, fui fazer teologia durante quatro anos, à noite, aquela coisa toda. E naquele tempo não tinha. Hoje é muito entendimento de vocação. E existem cursos online. Enfim, lá era presencial. E o que eu percebi com tudo isso? Que, quando a gente começou a estudar a Bíblia, a gente percebeu a necessidade de ter um ministério, ou seja, uma linhagem, que trabalhasse muito mais o ensino, para que você consiga apoiar as pessoas a terem discernimento. Porque o ser humano tem um potencial enorme, o ser humano tem os seus sonhos, mas, às vezes, ele quer seguir a Deus, por exemplo, com uso e costume. Por exemplo, ser certinho, ser perfeito. Então, se eu for perfeito, Deus vai me abençoar. E a gente, ao longo da vida, a gente sabe que não tem ser humano perfeito. Nessa linha, Aida, pastor e empresário, Daniel, nessa linha, poderíamos colocar que um dos carismas, usando a linguagem de Alho Espírito Santo, seu, seria realmente também o empreendedorismo. Você também busca que as pessoas possam alcançar algo melhor e, com isso, fazer o mundo cada vez mais justo? Ah, isso é uma marca, é uma marca da nossa comunidade. Sempre estamos incentivando e, quando a gente identifica talentos, a apoiar para empreender. A gente desafia. Tanto que, hoje, nos membros da nossa comunidade, eu vou dizer que 80% são empresários ou profissionais liberais. Que vocês, além da parte doutrinária, vocês também... Nós trabalhamos. Nós temos uma associação. Essa associação é de empresários cristãos. Nós temos também um instituto de desenvolvimento que promove o desenvolvimento, que promove a inovação. E, hoje, nós somos conectados numa rede internacional. Fala um pouquinho sobre a Nexus. Então, a Nexus é uma empresa que foi gerada... Para você ver o que é o empreendedorismo e oportunidade. Eu comecei no ramo industrial, mas eu já não tenho indústria já fazem mais de 10 anos. Por quê? Em função das oportunidades, eu aprendi alguns princípios que nós podemos potencializar muito, muito, a geração de riqueza em cidades e regiões. E a Nexus, ela foi construída e interessante. Eu nunca pensei em ter essa empresa. Mesmo porque eu vim de uma formação que eu sabia vender ou eu sabia realizar coisa... Produto, por exemplo. Coisa tangível. E, depois, eu comecei a ser procurado por grandes empresas e por governos para que eu os assessorasse à geração de emprego, à geração de oportunidades, à geração de imposto, porque uma cidade, ela precisa... Aumentar a receita. Precisa aumentar a receita. Foi aí que eu comecei a Nexus. Eu falei, bom, então eu vou fazer isso de forma profissional. E, há sete anos atrás, eu comecei exatamente essa empresa que hoje tem conexão. Nós temos conexões, seis escritórios internacionais, onde nós geramos exatamente soluções para o Brasil e solução, por exemplo, nos Emirados Árabes, na Ásia, não somente na China, mas na China, na Coreia, na Indonésia, porque o que está acontecendo? O setor produtivo está migrando para a Ásia. Então, não é só... China hoje já não é o melhor lugar para produzir com o menor custo. Então, já tem outros. Então, Malásia, Indonésia, que são países que é onde o setor produtivo do mundo estão migrando. Aproveitar aqui, nosso tempo já chegou ao fim. Conversa boa, passa rápido. Com certeza, o telespectador está gostando. Mas eu vou pedir para a diretora aqui ser condescendente, pedir 10 segundos, 15 segundos para o pastor, e empresário. Falar com o telespectador do programa Empauta, a TVR, nesse período de crise, uma mensagem de fé, OTI, de otimismo e confiança. O que eu posso dizer é o seguinte, existe um Deus tremendo e que Ele sabe ser galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele sabe recompensar aqueles que o buscam. Então, fé, esperança e amor. Aquela fé que nos se enfraquece diante da dificuldade, aquela esperança que sabe lidar com as dificuldades, porque esperança que você vê não é esperança. Então, a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo e o amor de Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade de um recomeço e de um avanço. Então, o que eu tenho aprendido é muito importante ter o trabalho, mas é muito importante ter tempo para desenvolver o nosso lado espiritual também. Muito obrigado, pastor, empresário, Daniel e amigo. Valeu, Júlio. Que Deus abençoe. Gente, queridos amigos, telespectadores da TVR, é um prazer sempre tê-los conosco. Sei que você aprendeu muito, eu também sempre aprendi. Sou testemunha do trabalho do Daniel aqui e sei que você cada vez mais pode fazer um mundo melhor e feliz. Portanto, ponto final na edição de hoje. Até a próxima. Se Deus quiser, continue aí com a boa e bela programação da TVR à sua TVR. Valeu. Mais uma vez, Daniel, muito bom. Obrigado. Você assistiu? Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica. E tu, Plaza Hotel, e ótica exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec, comunicação visual e gráfica. No Itu Plaza Hotel você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão eu vou na ótica exata Além de bom atendimento nós temos as melhores marcas São 30 anos com você cuidando na medida exata óculos de grau ou de sol eu vou na ótica exata Shopping em Iguatemi cidade e também no centro de Sorocaba Quando o assunto for visão eu vou na ótica exata Eu vou na ótica